Eu achava, de coração, Will, que só pessoas mais velhas, de mais idade, caíam com mais recorrência em golpes. Mas, tem uma pesquisa que eu até anotei aqui, tudo bem? Boa tarde. Do Serasa Experian, que levantou que 27,5% de quem cai em golpes tem entre 26 e 35 anos. É isso mesmo. Gente, pelo amor de Deus, com esse tanto de informação que a gente tem hoje, com a internet, onde a gente compartilha, né, experiências, enfim. Quais são os golpes que, mesmo quem é mais inteligente, mais sagaz, acaba caindo? Ó, por exemplo, o que cai muito agora, público jovem, cai muito golpe, por exemplo, do ingresso, de comprar ingresso pela internet. Você quer ir num show, por exemplo, shows que estão rolando aqui em São Paulo agora, que vai ter, que a repercussão é enorme, que pessoas vêm de outro estado para o show, cai em golpe de ingresso, comprar ingresso fora das plataformas oficiais de venda. Cai muito golpe, jovem cai muito nesse tipo de golpe. Caramba. Cai muito golpe também, e por incrível que pareça, em links que é enviado pelo WhatsApp, que a sua mãe enviou o link para você lá, sua tia compartilhou no grupo, ela nem sabe do que se trata, ela acha que é algo bom, e clicam e caem no golpe de phishing. Então, hoje em dia, esses são os golpes mais aplicados. Caramba. E a maior parte das vítimas de fraudes em ambientes digitais no Brasil tem entre 36 e 50 anos. É o público que representa 35,9% das fraudes registradas. E é muito isso, né? Hoje em dia, eu lembro que antigamente era tudo pelo telefone, né? Ligavam para a pessoa e tudo mais. O mais comum, entre aspas, pelo menos de onde eu vim lá no Rio, era o golpe do sequestro. Ah, eu estou aqui com a sua filha. E aí botava uma menina para chorar. Mãe, pelo amor de Deus, vem me buscar aqui, não sei o que. A minha mãe debochar do jeito que ela é, gente. Teve um dia, eu preciso contar isso aqui. Eu me exponho de uma forma que eu não deveria nesse podcast. Entendeu? Mas vamos lá. Teve um dia que eu estava em casa já, tinha acabado de chegar da escola, era 5h30 da tarde mais ou menos, e ligaram para a minha mãe. Ó, tia, estamos com a tua filha aqui, e eu quero tudo. Eu quero tudo que tem na conta, senão a gente não vai liberar ela. E colocaram uma menina, ai, mãe, pelo amor de Deus, e que não sei o que. Aí minha mãe, Patrícia, é você? E a mãe disse, sim, sou eu, mãe, é a Patrícia, que não sei o que. Aí minha mãe, moço, com todo respeito, pode ficar. Porque aqui em casa ela dá muito trabalho. E desligou o telefone. E assim, mas muita gente caiu nesse golpe que eu conheço, tá? Muita gente caiu nesse golpe de sequestro. Porque mexe com o filho, né? Então já toca na parte do emocional. Bem complicado. Aqui em São Paulo tinha bastante esse golpe também? Tinha, com certeza. Minha tia quase caiu. Sério? Quase caiu. Fizeram comigo ainda, nessa época de telefone fixo, né? É o que você falou, acontecia muito. E ligaram para ela à noite, de madrugada, falando que eu tinha batido num carro de um delegado. Meu Deus. Se passou por mim, falou que eu tinha... Ai, tia, sou eu. Olha lá, William. É, eu mesmo. Aí, falou que eu tinha batido num carro de um delegado que eu tinha que pagar dois mil naquela hora. Porque senão o delegado ia me prender. E aí ela só não mandou o dinheiro porque ela não tinha. Porque se ela tivesse, ela tinha mandado. É, porque mexe muito com o emocional, né? Tem esses golpes mais básicos, digamos assim, com essas histórias mais fáceis. Mas também tem um golpe que é mais elaborado. Um golpe que tem todo um contexto, tem todo um testemunho por trás. Qual foi o golpe mais criativo que você já viu, William? Ó, o golpe mais criativo que eu já vi é o que está acontecendo agora, no momento. Que é o golpe do SimSwap. Que, na verdade, é uma quadrilha organizada. Como que funciona esse golpe? É um golpe que, se a pessoa não se proteger antes, ela não tem como não cair. Porque é muito elaborado. Eles roubam o seu número de telefone dentro da operadora. Por isso que não tem como você fazer nada. Não adianta você cadastrar a senha no chip, porque senha no chip é no chip físico que você está cadastrando. Eles roubam o seu número dentro da operadora. Em conluio com alguém de dentro. E aí, através do seu número de telefone, ele vai pegando tudo que é seu. Ele consegue, em alguns bancos, Banco Pan não, mas ele consegue, em alguns bancos, até entrar na conta bancária da pessoa. Porque, depois que ele pega o número de telefone, ele vai pegar o e-mail da pessoa. Ele vai lá no e-mail e vai colocar, esqueci minha senha. Vai receber a senha onde? No SMS. O SMS vai estar com ele. Aí, ele vai entrar no telefone e no e-mail da pessoa. Através do telefone e do e-mail, ele consegue acessar alguns bancos que ainda estão vulneráveis, que o cadastra pelo telefone e pelo e-mail. e consegue acessar todas as suas redes sociais. Imagina você acordar hoje sem todas as suas redes sociais. Sem o seu WhatsApp, sem o seu telefone, sem o seu e-mail, sem o seu Facebook, sem o seu Instagram, sem o seu YouTube, sem tudo. Misericórdia. Então, esse é o golpe mais elaborado que está acontecendo hoje. O mais bem aplicado. Porque se a pessoa não se proteger antes, 99,9% dos brasileiros não estão protegidos, eles conseguem invadir tudo que é seu e conseguem aplicar golpe nas pessoas que te seguem, nas pessoas que convivem com você, porque ele vai se passar por você. Então, a pessoa vai acreditar que é você, porque ele vai ter seu WhatsApp. E eles têm toda a artimanha, eles têm todo o script para eles se passarem por você, porque eles olham os seus stories anteriores, eles postam lá. Vamos supor, de manhã você acorda, bom dia, pessoa. E não importa se você seja grande ou pequeno. Os caras vão pegar e vão conseguir aplicar golpe na sua família, em quem te segue. Porque se a pessoa não é influenciador, se a pessoa é uma pessoa, entre aspas, normal, que não usa a internet para trabalhar, quem segue ela? A família dela segue, os amigos que trabalharam com ela, que estudaram com ela, o ciclo de amizade dela. Então, ele vai conseguir aplicar golpe nessas pessoas. Nossa, isso é muito triste, né? Porque eu tenho uma amiga próxima, a Vanessa, ela é cabeleireira e tudo mais, e ela tem um perfil grande nas redes sociais, com quase 100 mil seguidores e tudo mais. E aconteceu exatamente isso. A pessoa, antes de clonar, ela acompanhou, assim, a última semana dela inteira. E quando clonou, quando tinha pego tudo, a pessoa postou foto do cachorro dela, que era um filhotinho, e falou, gente, estou vendendo meu cachorro, porque vou me mudar. E realmente ela ia se mudar naquela semana. E ela falou, ai, estou vendendo meu cachorro, era um cachorro de raça e tal. Quem estiver interessado, por favor, me chama. Estou muito triste, mas está sendo necessário, porque estou saindo de uma casa para um apartamento, não vai ter como eu ficar com ele mais. E aí, um monte de gente no direct querendo comprar o cachorro. E muita gente caiu nesse golpe. E também, foto de eletrodoméstico. Gente, por eu estar me mudando, estou vendendo geladeira, fogão, micro-ondas e tudo mais. E as pessoas acreditando, assim. Ela, pelo que ela me falou, foram mais ou menos umas sete ou oito pessoas que caíram nesse golpe e fizeram pics para essa pessoa, né? Para o golpista. Mas a pergunta que não quer calar, Will, como se prevenir desse golpe? Você disse que 99,9% das pessoas acabam caindo. Então, qual é o alerta? O que a gente pode fazer para não cair nele? Então, para você se prevenir desse golpe, você tem que, entre aspas, descadastrar o seu número de telefone de tudo que existe seu na internet. Hoje em dia, nós temos recursos como, por exemplo, aplicativos de autenticação, que realizam essa parte da autenticação de dois fatores, no caso. Então, você tem que remover seu número de telefone dos seus cadastros, do seu e-mail e das suas redes sociais e cadastrar uma autenticação de dois fatores que não seja no número de telefone. Porque aí você inviabiliza o número de telefone. Se o cara pegar o seu número de telefone na operadora, o que você vai ter dor de cabeça é simplesmente ir lá pegar de volta. Se você não tiver seu número cadastrado em nada, você já corta o mal pela raiz. Mas, afinal, você tem alguma dica de algum aplicativo de autenticação de dois fatores que realmente funcione para isso? Sim, eu tenho os dois mais conhecidos e são os mais seguros também, que é o Google Authenticator, que é o da Google, ou o Microsoft Authenticator, que é o da Microsoft. Eu costumo divulgar e recomendar sempre o do Google, que é o mais fácil de mexer. E todo mundo consegue mexer. Você loga com a sua conta Google, com o seu e-mail do Gmail. Pode logar com outras contas também, não tem problema. E aquela conta já fica de backup. Então, todo e qualquer token que você cadastra lá, porque o Google e o Microsoft Authenticator, eles são aplicativos que geram tokens, igual o token de banco. Sabe, quando você vai fazer uma transação no PAN, ele gera um tokenzinho lá para você poder concluir aquela transação. Esse aplicativo funciona da mesma forma. A cada 20 segundos ele vai gerar números diferentes, que toda vez que você tentar logar nas suas coisas, nas suas redes sociais, ele vai pedir um número daquele aplicativo. Certo? E caso você perca esse telefone, você perde o token também. Mas no seu telefone novo, basta você entrar com a sua conta Google novamente no aplicativo, que aí ele já baixa todos os seus tokens que estavam no telefone que você perdeu. Então é muito seguro e é totalmente recomendável hoje em dia tirar o SMS, tirar o telefone e cadastrar um aplicativo de autenticação desse. Você acabou de assistir um corte do Pode Fazer Mais, o podcast do Banco Pan. Já aproveita, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa as notificações e para assistir o vídeo completo, é só clicar no card aqui em cima.